E aí, quem fala aqui é o Gustavo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Baseball Super. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a nova temporada de Dragon Ball Heroes. Não só isso, cara, eu vou falar sobre o futuro de Dragon Ball Super e o poder final de Goku. E pra começar esse vídeo da melhor forma possível, vamos fazer uma análise completa do novo trailer da nova temporada desse anime promocional que é o Dragon Ball Heroes. Mas antes, é melhor a gente relembrar o que diz a sinopse dessa nova saga, que eu arrisco em dizer que vai ser a melhor temporada desse anime promocional, vai dar um pau na saga anterior do Hatsu. E, cara, o que diz é o seguinte, os próximos inimigos serão os deuses da destruição. E o que é essa árvore gigantesca que apareceu de repente no espaço sideral? Surge uma nova crise, com batalhas e aventuras para Goku, Trunks e os outros. A espera acabou. A missão do Big Bang finalmente começa. Eu acho que não precisa explicar muito sobre essa sinopse, pois ela mesmo já entrega o que vai acontecer nessa temporada. É algo bem simples de entender. Então, vamos ver o que tem nesse novo trailer, que saiu ainda hoje. Tá bem fresquinho, eu já tô trazendo a análise pra vocês. Vamos associar as informações da sinopse com as informações que o trailer nos dá. Então, basicamente, conseguimos ver de primeira o Goku e o Vegeta com uma nova roupa, vestindo um traje diferente. O Goku vestindo laranja e preto e o Vegeta azul e branco. Bem semelhante às roupas que eles utilizaram lá no Ressurreição de Frieza, com pequenas alterações na roupa de baixo do Goku e com algumas alterizações no traje do Vegeta. Um detalhe interessante é que parece que nessa cena eles acabaram de conhecer o passarinho Toki Toki, que eu já mencionei aqui no canal, ser bem importante para a existência dos universos. E cara, esse bichinho, esse passarinho aí, ele foi um dos principais objetivos dos deuses demônios por muito tempo em Dragon Ball Heroes. Cara, de repente, aparece o Trunks. Um Trunks muito mais velho, maduro e provavelmente muito mais poderoso. Aí por um portal atrás do Goku e do Vegeta. Esse é o Trunks Shino. Ele de fato tem um poder muito grande e de dar inveja nos demais. O Trunks, ele cumprimenta o Goku e o Goku fica meio surpreso em ver aquela versão do Trunks bem diferente, já que ele estava acostumado com a versão do Mirai Trunks que voltou na saga do Black e tal. Do nada, aparece o Bios e todos os deuses da destruição ao lado dele. Isso meio que fez todo mundo se estranhar. E repara que todos os deuses da destruição estão olhando para o Goku com expressão séria, como se eles de fato quisessem eliminar o Saiyajin da existência. Todos, exceto o Goku, percebeu que o clima estava bem tenso entre eles e os deuses, cara. Mas os deuses não estavam ali de brincadeira, não. O Bios já levanta sua mão e se prepara para soltar uma grande rajada de ki para cima do Goku e os seus amigos. E nessa outra cena, dá para perceber que só o Bios está tomando a iniciativa de atacar o Universo 7. Todos os outros deuses estão meio que recuados para trás, deixando o Bios fazer o trabalho sozinho. Enquanto isso tudo acontece, temos uma aparição do Goku e do Vegeta Xeno nesse trailer. Eles estão extremamente sérios em ver aquela situação envolvendo os deuses da destruição. Então, se o Apaturo do tempo está sério em relação aos deuses, alguma coisa grande envolvendo eles está acontecendo. Uma coisa realmente perigosa. E o que encaixa perfeitamente com a sinopse, onde diz que os deuses vão ser os próximos antagonistas junto com os deuses dos demônios. Do nada, de repente, o Goku e o Vegeta e todo mundo percebem que o céu começa a ficar escuro, totalmente escuro, e as raízes de árvore começam a aparecer no céu. E a raiz daquela árvore mencionada na sinopse aparece por todo canto. E na próxima cena, a gente consegue ver a árvore completamente, cara. E essa árvore está conectada a seis lugares diferentes. Eu arrisco em dizer que a cada portal desse aí representa um universo diferente. E que por mais que a gente só consiga ver seis deles nessa ceninha aí, na verdade, a árvore está coletando energia de todos os universos. A gente só não conseguiu ver os doze, mas provavelmente está conectado a todos os universos. É uma teoria minha, mini teoria aqui, hipótese que pode sim acontecer. E de alguma forma, essa árvore está fazendo com que os doze Hakai Shins se virem contra o Goku e ajudem o Fu a realizar o seu plano. Falando em Fu, a gente consegue ver que tudo isso realmente é plano do demôniozinho, cara. E a gente consegue ver o Fu do lado daquela árvore. E agora, sem dúvidas, é a melhor cena desse novo trailer. A revanche de Goku contra o Bills. O Goku vai pra cima do Bills usando todo o seu poder, todo o seu máximo do Super Saiyajin Azul. Mas facilmente é jogado pra trás com um só golpe, perdendo sua transformação. Vale lembrar que esse trailer, ele conta resumidamente o que vai acontecer. Ou seja, se durou um segundo essa luta do Bills contra o Goku, no anime pode durar oito minutos ou até mais de um episódio. Como foi o caso da luta do Hatsu contra o Goku. Que no trailer durou poucos segundos, mas no anime durou muitos episódios. Ou seja, vamos ter uma revanche do Goku atual contra o Bills. E cara, o Goku na saga passada ativou muitas vezes o Migate no Goku. E ele fez isso depois do treinamento que ele teve com o Daishinkan. Aparentemente, ele está conseguindo ativar com muito mais facilidade. É o Migate no Goku e agora que ele treinou com o pai de todos os anjos. Do que quando ele usou contra o Jiren no Torneio do Poder. Ou seja, pode ser que a gente assista no anime uma luta do Goku com cabelos prateados. Após treinar com o Daishinkan. Enfrentando o Bills ou talvez até outros deuses da destruição. E enquanto o Bills enfrenta o Goku numa batalha frenética. O Trunks Xeno que é muito mais poderoso que o Trunks normal. Fica encarregado de enfrentar outro oponente. Que pode ser sim um outro deus da destruição que estava ali junto com o Bills. Mas não aparece qual é o oponente. Não aparece qual possível deus da destruição pode estar enfrentando o Trunks. Mas sabemos sim que os únicos oponentes que apareceram no trailer. Que poderia sim estar enfrentando o Trunks. É os deuses. Ainda mais com o Trunks estando no mesmo local. Onde o Bills e o Goku estão se enfrentando. Então é bem possível que o Trunks esteja enfrentando um deus da destruição também. E cara, o mesmo vale para o Vegeta. O Vegeta também está lutando contra um alguém que a gente não sabe quem é. E cara, realmente vai ser bem interessante. Se todos os deuses da destruição participarem com as suas determinadas técnicas. As suas técnicas principais. Vai ser demais, cara. E na cena final desse trailer. Aparece o Goku em Super Saiyajin azul. E o Goku Super Saiyajin 4. Ou é o Goku Xeno. Enfrentando o Bills. Ou seja, os dois Goku vão enfrentar o deus da destruição do Universo 7. Isso pode ser bem interessante. Então, vamos sim ter uma revanche em Dragon Ball Heroes. O Goku, ele treinou com o Daishinkan. E ele pode ativar o Migate no Goku nessa luta. E fazer um estouro. Vai ser uma luta sinistra. E agora, vamos falar um pouco do poder do Goku. E a lógica de Dragon Ball. Desde o começo até o final de Dragon Ball Super. Até o momento. Se a gente parar pra pensar. Dragon Ball clássico começou com o Goku sendo um garoto muito forte pra idade dele. Mas abaixo de personagens como o Mestre Kami. E se a gente comparar o Goku do começo. Do primeiro episódio do clássico. Com o Kami-sama. É até piada, né? Porque o poder do Kami-sama é muito grande. Cara, o Kami-sama era o deus da terra. Mas, no final do anime. O Goku se torna o homem mais forte do planeta. Vencendo o torneio de artes marciais. E superando até mesmo o Kami-sama. O deus da terra. Ou seja. Se o Kami-sama venceria o Goku do primeiro episódio com extrema facilidade. E o Goku superou o Kami-sama no final. Tivemos uma grande evolução durante o anime. Algo que parecia impossível. Se tornou totalmente possível. Em Dragon Ball Z foi a mesma coisa. O Goku começou sendo o homem mais forte do mundo. Mas, no desenrolar da história. Apareceu alguns personagens muito mais fortes do que ele. Um grande exemplo disso foi os alienígenas. Os Saiyajins e o próprio Frieza. E a gente comparar o poder do Goku do primeiro episódio. Que tomou uma surra do Haditz. Contra personagens como o Kaioshin. Ou até mesmo o Majin Buu. É até piada. O Goku perdeu para o Haditz. E perderia com extrema facilidade. Para um deus da criação. Ou para o demônio Majin Buu. Mano, o Kaioshin poderia derrotar o Frieza. Na sua última transformação lá de Namikazei. E com apenas um golpe. Isso foi dito pelo próprio Kaioshin. Imagina uma luta daquele Goku. Que apanhou para o Haditz. Enfrentando o Shin. É impossível. É totalmente impossível. Mas o Goku ficou muito mais forte. E tornou essa situação totalmente impossível. O desenrolar do anime. Superando até mesmo o Kid Buu. Com a sua transformação de Super Saiyajin. De nível 3. Que ele terminou o Dragon Ball Z. Vencendo o demônio Majin Buu. E com o Vegeta declarando o homem mais forte do universo. E por fim temos Dragon Ball Super. Que começou com o Goku sendo o mortal mais poderoso. Mas ele foi facilmente surpreendido e derrotado pelo Bills. Um deus da destruição. Ao passar dos episódios. O Goku vai alcançando outras transformações. E vai se superando em cada batalha. Até chegar no torneio do poder. E ele consegue o Migate no Goku. Um poder que nem mesmo os deuses da destruição. Consegue dominar com perfeição. E com isso ele recebe o poder de enfrentar Jiren. O mortal que estava sim no patamar dos deuses. Mas a gente sabe que Dragon Ball Super está longe de acabar. E tem muita história pra contar. E cara é o seguinte. A história pode sim acabar se repetindo como sempre. Goku começa sendo mais forte. Aparece muitos outros personagens mais fortes do que ele. Inalcançáveis durante a história. E no final Goku dá um jeito de terminar o anime. Sendo mais forte de novo. Se isso se repetir até o final do anime de Dragon Ball Super. O Goku vai ter uma forma tão poderosa. Que até os anjos e o Darshan Khan vão ficar pra trás. Pois hoje eles são inalcançáveis. Assim como a comparação do Majin Buu com o Goku do primeiro episódio de Dragon Ball Z. Cara a gente pode até debater quem é mais forte hoje em dia. Entre Bills e Goku. Mas daqui a alguns anos. Pode ser que essa batalha já não faça mais sentido. Seja muito desequilibrada. E com vantagem total para o Goku. E essa revanche do Deus e o Saiyajin. Só vai acontecer no Dragon Ball Super. Mostrar que o Goku superou o Bills. E agora em Dragon Ball Heroes. A gente vai ver uma revanche sim. Não oficial do Goku contra o Bills. Mas pode ser que essa revanche. Dê a vitória para o Bills. Diferente do que pode acontecer no futuro em Dragon Ball Super. Onde o Goku sempre vai ser o mais poderoso no final da obra. Porque esse é o objetivo do Goku. Assim como o Naruto queria se tornar o Hokage. No final conseguiu. Assim como o Luffy quer se tornar o rei dos piratas. E no final provavelmente vai conseguir. Porque é um anime shonen. Então o objetivo do Goku é ser o cara mais forte. Então no final da obra. Logicamente ele vai conseguir o seu objetivo. É lógica. Pode ser que seja a mesma coisa de sempre. Goku se tornando ser mais poderoso no final de Dragon Ball Super. Mas essa é somente a minha forma de enxergar o futuro do anime. Mas depois de eu assistir esse trailer aqui. Eu quero saber de vocês. Quem vocês acham que é mais poderoso? O Bills ou o Goku com o Migate no Gokui. Depois de um treinamento com o Destiny Klan. Vão lembrar que nessa batalha que eu estou especulando. Estou falando para vocês aí. Não vem falar que o Bills usa Hakai não. Eu estou proibindo Hakai. Vai ser uma hipotética batalha no corpo a corpo entre eles. Um X1 mesmo. Sem apelar para apagar o outro. Então vai ser corpo a corpo. Poderzinho, poderzinho. Goku contra Bills. Deixa seu comentário aqui. Apostando quem poderia vencer nessa batalha. Então já dê seu like e se inscreve no canal. Vai ter muitos vídeos incríveis daqui pra frente. Então eu conto com vocês hein. Vamos rumo a meio milhão de inscritos. Estamos chegando e muito obrigado por isso. Até a próxima. Fui.